Olha só até que ponto chegou a descaso da saúde no DF Paciente deitado do lado de fora do hospital Olha o vigilante acordando o cara com o pé em vez de tocar no cara O vigilante ainda dá um chute no paciente Hospital Regional do Paranoá Hospital Regional do Paranoá